Fala galera, aqui quem tá falando com você é o João, começando mais um vídeo e hoje aqui galera eu tô começando o vídeo mandando você deixar aquele like e não deixar de escrever pra quem é novo. E galera, hoje eu tô aqui trazendo um novo trailer, novidade, uma novidade nova aí do Fortnite para celular, o novo trailer de Android mano, mostrando lá como vai ser o Fortnite para celular, tudo tipo uma gameplay mano do celular. E confiram aí agora galera, em primeira mão aí no canal errado, confira aí agora o trailer lá de Fortnite de Android para celular mano, confira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho